Moisés que hoje nós enxergamos na pregação, nem sempre foi próximo à igreja. Como que é o início da sua vida? Vamos lá. Eu sou de família católica de IBGE, não fui educado, educado na igreja. E aí, a partir dos 12 anos até os 16 ali, igreja zero, muita referência não. Fiz algumas besteiras, nada grave, né? Aquilo que todo adolescente na nossa época fazia, hoje eu tenho 45 anos, né? Aproxima do agão, discuta um rock pesado, começa a andar de preto e deixa o cabelo crescer e quer experimentar um baseado, quer, né? Mas aí com 17 anos, me convidado para ir no grupo de oração. E ali eu fui batizado no Espírito Santo e fiquei doido e estou até hoje. Quantos irmãos mesmo? Nós somos, eu sou caçula de cinco. Caçula de cinco. De cinco filhos, dois irmãos homens não participam da igreja e duas irmãs estão na fé através do meu sim. Uma delas infelizmente faleceu de covid na pandemia, a pandemia. Agora, com o papai e com a mãe, sempre um relacionamento saudável? Como que era? Cara, meus pais são pais de interior, né? A minha mãe faleceu, eu tenho uns sete anos e ela era analfabeta, nunca leu, nunca escreveu. Por mais que ela queria ser uma super mãe, mas o negócio de beijar, abraçar, carinho, desse jeito de ser, não conseguia fazer muito. Meu pai estudou até a quarta série daquela época que ia de cavalo para a escola. Estudou, lia muito mal, só trabalhava, tipo, tem arroz, feijão, açúcar dentro de casa, está bom. Então, achava que aquilo era de ser pai. Então, eu nasci nesse ambiente, assim, não era uma família ruim, mas hoje, pela visão de família que eu tenho, faltou muita coisa, né? A gente foi privado de algumas coisas, também faltou muito carinho, muita conversa, era tudo na porrada, então você apanhava três vezes por dia. Não, não, peraí, três vezes por dia? Não, não é possível. Mas isso é verdade mesmo? Três vezes por dia? Já chegou a ser três vezes por dia, aí você chorava e falava, cala a boca, aí você calava, aí não está doendo não, e batia mais, você não sabia se calava, se não calava. Então, e nesse aspecto todo, eu tinha tudo para ser revoltado, eu tentei ser revoltado, mas a minha índole é boa, eu tenho um coração muito bom, né? Todo mundo acha que eu sou bravo e tudo, mas eu sou uma moça. Não, é o que eu ia perguntar, as pessoas olham para você e caracterizam logo como uma pessoa brava, né? Mas não é bem assim, né? Não é porque, na verdade, ver pregando ali é a figura do carisma da minha comunidade, que é João Batista, né? João Batista, gafanhoto, mel, pele de coisa e raça de víbora e... Mas era só questão ministerial mesmo, quando eu desço no microfone, se gritar comigo eu choro, eu sou tranquilo. Sem gritar comigo eu choro. Olha, eu não sei se eu vou comprar essa ideia mesmo, gritar com o Moisés e ele chora, não.